Um caso que chocou a população de Arananguá e região no último dia 5, o duplo homicídio de Caroline de Souza, de 24 anos, e Gabriela Rocha, de 21. As jovens, que haviam desaparecido no dia 2, foram encontradas mortas no rio Arananguá, na comunidade de Manhoso, na tarde do dia 5. A brutalidade do caso chamou a atenção. As jovens foram amordaçadas, degoladas e tiveram as mãos amarradas e a boca amordaçada. Logo após, os corpos foram jogados no rio. A DIC, Divisão de Investigação Criminal de Arananguá, que já cuidava do caso ao longo das investigações, prendeu dois suspeitos pelo crime. E hoje pela manhã, o delegado Jair Pereira Duarte, responsável pelas investigações, fez uma coletiva de imprensa falando sobre a conclusão do inquérito e a possível motivação desses crimes. E, em razão de um relacionamento que tiveram, acabou gerando o desentendimento e levou, então, ao crime. Esse crime aconteceu no dia 2 para 3, onde as vítimas foram amarradas, retiradas da residência e levadas a pé até o local, a dentro do rio, onde houve execução e, então, jogaram elas dentro da água. E as duas vítimas estavam residindo na mesma casa, o que a gente aponta que uma das vítimas foi morta para não deixar testemunhas. Os dois vão responder só pelo feminicídio, porque estavam juntos em concurso, mas também vão responder pelo sequestro e pela ocultação de cadáver. Por se tratar de um feminicídio, o doutor acha que esse crime poderia ter sido evitado, já que, segundo informações, a Carol falava que havia sido ameaçada por esse ex-amorado? Sim, poderia ter sido evitado e essa é a orientação que a gente sempre passa para qualquer pessoa que é ameaçada, né? Ela foi ameaçada por diversas vezes e acabou não, optou por não procurar a delegacia, não pedir ajuda da delegacia e a gente vê que as ameaças acabaram se concretizando. Um admitiu, em parte, a participação no crime. Esteve no local, esteve na casa das vítimas, fez o trajeto, só não confirmou que esteve no final da execução. O inquérito já foi remetido ao Poder Judiciário na sexta-feira e agora a decisão vai ficar o Ministério Público e o Poder Judiciário. Se confirmarem o que a gente levantou nas investigações, vão acabar indo à júri popular. A júri popular e podem pegar de que pena? A Liz, o homicídio tem várias qualificadoras, tem o crime de sequestro e ocultação de cadáver. Eles vão pegar uma pena máxima praticamente em todos os crimes. Obrigado.